Olá viajantes, eu vou estar mostrando para vocês o ato que eu fiquei hospedado aqui Bariloche, Bariloche não, como é? Campo de Jordão Esse aqui é o Castelo Nacional Wynn Eu paguei na diária dele 175 reais, tá bom Uma coisa que eu gostei bastante, eu já conhecia assim, mas eu gostei é porque o vaso ele fica separado Do local onde você toma banho, que é aqui dentro Aqui tem um lavado Tá a cama, a cama, cá Tá bom Tá a varanda do quarto, esse é o quarto luxo, é aquele que é o mais simples, tá Aqui tá a vista do quarto, a vista do outro quarto ainda é mais bonita Se vocês puderem pegar, peguem a vista que fica para o fundo, não para cá Tá bom Então tá, gente, avanços e agentes Tchau 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 Tchau